Direto e reto pra ficar correto em tempo real e com som digital, o Coritiba agora é destaque aqui no Placar Transamérica. Quem tem as informações do Verdão, o Coritiba Futebol Clube, é o repórter Daniel Valdrigues, o Cigano. Boa tarde, um abraço. Fala do coxa, beleza, Cigano? Muito bem, um forte abraço pro amigo que acompanha o Placar Transamérica. Nós estamos chegando para falar a respeito do Coritiba. O Verdão ganhou uma folga na tabela de um jogo pra outro, daí dez dias de trabalhos com o técnico Humberto Louser, visando o próximo compromisso, segunda-feira, às 20h, lá em Maceió, contra a equipe do CRB no estádio Rei Pelé. O técnico Alviverde, como tem essa semana cheia pela frente, fez um trabalho juntamente com a comissão técnica para que os jogadores sejam, claro, cada vez mais lapidados. Hoje, os trabalhos no Ceteira Graciosa são em dois períodos, já teve o trabalho da manhã e, a partir das 15h30, o trabalho no período da tarde. Na quarta, quinta e sexta-feira, os jogadores trabalham no período da manhã no Ceteira Graciosa. E no sábado, o último trabalho aqui em Curitiba, quando depois os jogadores embarcam para a cidade de Maceió, lá nas Alagoas. No domingo, o trabalho aí, no período da tarde, já em Maceió. E, à segunda-feira, às 20h, o compromisso no estádio Rei Pelé contra a equipe do CRB. Neste tempo, a comissão técnica, junto com o departamento médico, esperam aí conseguir liberar alguns jogadores que estão no DM ou, caso, colocarem eles no período de transição. Como é o caso do zagueiro Sabino, que já está no período de transição. No DM, ainda se encontram o lateral Felipe Maccioni, o meio-campista Thiago Lopes e os atacantes Thiago Dias e Vanderlei. Quinto colocado, com cinco pontos, uma vitória, dois empates e nenhuma derrota por enquanto. Curitiba tem três vitórias, tem três gols positivos, um gol negativo, dois gols de saldo, 55,6% de aproveitamento. Os próximos compromissos do Curitiba, depois de enfrentar o CRB, o Verdão joga em casa sábado às 11h da manhã contra o Cuiabá, naquela promoção dos ingressos, como aconteceu contra o Londrina. Vai a Belo Horizonte encarar o Amério, retorna para o Clássico contra o Paraná Clube e depois vai a Campinas encarar o Guarani. Aí tem a pausa aí para a Copa América. O time ao viver de então terá duas partidas em casa, contra o Cuiabá e contra o Paraná Clube, outras duas partidas fora contra o América Mineiro e Guarani. Mas, claro, antes ainda tem o CRB lá no estádio Rei Pelé. E para finalizar o noticiário ao viver, como destacamos, o Curitiba está aí sim na mira de reforços. O executivo de futebol, Rodrigo Pastana, confirmou o interesse no atacante revelado pelo Paraná Clube, Júlio César, e está na mira do Verdão Coxa Branca. Com 24 anos, o jogador atuou a temporada 2013-2014 com o Paraná Clube, pertence à Chapecoense, estava na Ponte Preta, rescindiu o contrato, retorna à equipe catarinense, e aí as negociações podem andar e Júlio César pode aparecer no Alto da Glória como uma novidade para o ataque do Verdão. São essas as informações do Curitiba aqui, no Placar Transamérica. Perfeito, agradecendo ao Daniel Valdrigues com os bastidores, com as informações, as notícias do Curitiba que volta a campo para encarar o CRB jogando lá em Maceió. Detalhe que esse jogo demanda aí muito tempo, é muito tempo trabalhando, treinando, jogo só na próxima segunda-feira, Vanderlei. Então, o Curitiba teve uma pré-inter temporada, 12 dias de trabalho que o treinador teve para trabalhar o time. Tempo ele teve, né? É, mas eu, na minha opinião, é muito tempo parado, acho que de repente um jogo no meio da semana aí seria muito mesmo, porque já fez a inter-temporada no início do ano. O jogador não gosta de ficar só treinando, 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 tem que ter choque, como a gente diz na gira do futebol, tem que ter aquela pegada, o ritmo de jogo, o tempo de bola, perde só. É, sim mesmo, porque o Curitiba não tem tanta coisa assim para corrigir, né? São alguns detalhes aí, por exemplo, diante do Londrina, poderia ter vencido, se o Rodrigão também estava num má dia de trabalho diante do Londrina, perdeu o pênalti, perdeu mais algumas oportunidades, então o Curitiba acabou empatando dentro de casa. Agora, para se recuperar, tem que buscar essa vitória aí diante do CRB, que vem se recuperando, venceu o Brasil de Pelotas por 2 a 0, tinha perdido para o Paraná de 1 a 0, né? Está em crescimento também, então o Curitiba agora com empate dentro de casa precisa buscar os três pontos fora de casa para recuperar isso aí. E não espere jogo fácil lá em Maceió, porque o CRB, como você bem disse, vem de vitória, ele não vai querer ficar nessa situação que ele iniciou muito mal a competição e em casa vai fazer uma fumaça para cima do Curitiba, não espere jogo fácil. É, não espere jogo fácil, porque contra o Paraná já foi difícil, né? Então, buscar o resultado igual ele buscou diante do Brasil de Pelotas, então ele vem numa crescente também, assim como todos os clubes da Série B, vem crescendo aí ao longo do campeonato. Eu tenho mais uma pergunta, um questionamento para fazer para você, não combinamos. Júlio César, me fale dele, passou no Paraná, Chapecoense e Ponte Preta, o que te parece? Estou te colocando a fogueira. É, quando passou do Paraná eu me lembro muito bem, ele era garoto ainda, estava começando ainda, fez algumas boas partidas pelo Paraná e depois saiu. Agora, um pouco mais maduro aí, com certeza vem para melhorar o ataque do Curitiba, mesmo porque o Curitiba já tem uma base formada, já tem um time formado aí, tem o João Vitor também, para entrar nesse time, o Giovanni, que retornou também, né? Então, o Curitiba aí, com essas peças aí, deve ganhar um pouco mais de futebol aí, de agilidade, principalmente aí nos contra-ataques aí, para matar esses jogos aí, que tem muitas oportunidades, mas acaba não concluindo. Depende muito do Rodrigão ainda, né? Você está de parabéns, eu gosto assim, o programa é ao vivo, 12 horas e 55 minutos no meu eletrônico digital, não fique em cima do muro. Não tem querer que é história, não, perguntou, aqui é assim, não tem essa história de ficar combinando perguntinha, historinha, perguntei, o cara foi lá e matou.